Eu vou te apresentar 5 gerenciadores de conteúdo que vai mudar a sua vida. E pode acreditar que não é exagero. A partir daqui, tudo vai ficar mais fácil para você criar o seu site ou projeto web. Fala, Techers! Hoje, eu quero te apresentar 5 gerenciadores de conteúdo de código aberto, mas que não utilizam banco de dados. São os famosos Flatfile CMS. Eles são simples porque eles são todos baseados apenas em arquivos que você sobe no seu servidor e a partir dali você cria o seu site, mas ao mesmo tempo são poderosos porque eles têm administração, eles têm sistema de segurança, mas a ideia é que facilite a sua vida para que você possa criar qualquer tipo de site em minutos e não em horas ou em dias. Então, se você acha que o WordPress é muito grande para o seu projeto ou para o projeto do seu cliente, as dicas de hoje vão ser extremamente valiosas. E você vai ver que tem dica aqui para todo mundo. Cada um destes 5 gerenciadores de conteúdo que seguem o modelo Flatfile CMS ou gerenciadores de conteúdo sem banco de dados são extremamente incríveis. Você vai poder criar desde um blog até um site de vendas online. E tudo precisando apenas de um servidor com PHP e mais nada, porque o banco de dados ele abstrai de toda a equação. E como eu falei lá na abertura do vídeo, estas dicas podem mudar a sua vida e a forma como você cria seus projetos. E o primeiro da nossa lista é o FlexType. Ele é um CMS super completo, ele tem recursos avançados de edição e criação de conteúdo, além de ser flexível e trabalhar com Headless, que eu já expliquei aqui no TechZone o que é. O bacana também é que ele trabalha com APIs, por isso da questão do Headless. Então, se você está pensando em integrar ele a alguma outra plataforma que você já tem, ele pode ser utilizado como gerenciador ali ou como o gestor dos conteúdos que você tem. O legal é que ele também já tem um painel administrativo, ele também já é pensado no mobile, então ele é responsivo. você pode trabalhar com PWA, você pode trabalhar através da API com projetos ou com aplicações nativas. Então ele é um CMS Flat File muito completo. O legal é que a documentação dele também é extensa. Ele te fala tudo o que você precisa para poder dar os primeiros passos. você precisa de um servidor Apache e do PHP 7.3.0 ou superior e mais nada. E claro, algumas extensões do PHP habilitadas, que ele até mostra aqui também nos requisitos. Mas olha só que bacana, você pode instalar no XAMP, no MAMP, no EasyPHP, no Laragon e em qualquer outro desses MAMPs, todos que existem por aí. Ou se você quiser fazer do jeito certo, dá uma olhadinha neste vídeo aí em cima no card que eu mostro como instalar o PHP e uma SQL no seu computador. E o bacana aqui do FlexType é que ele é super fácil. Você vai baixar o zip, vai descompactar e vai começar a rodar a instalação e a configuração dele aí no seu computador ou no seu servidor. E depois é só seguir a documentação oficial para você saber como usar todas as ferramentas. E aqui na parte de download, você tem a opção de baixar o CMS completo ou apenas o Core, que aí você pode trabalhar como Headless e com as APIs, depende do que você está pensando em fazer. E ele também tem como você ampliar os recursos nativos através de plugins e complementos. Apesar de leve, o FlexType é poderoso. A nossa segunda dica já é uma velha conhecida ou já é um velho conhecido aqui do TechZoom, que é o Grave. Ele já ganhou vários prêmios, é um gerenciador de conteúdo que também não usa banco de dados, dados, ele também tem plugins, ele é muito fácil de ser utilizado tanto pelo administrador do site quanto pelo usuário e tem um monte de recursos bacanas. Inclusive, ele tem uma dashboard, um painel, onde você tem informações analíticas de acesso da plataforma ou do site. Você tem um gestor ou um gerenciamento de usuários. Você tem uma parte onde você consegue administrar os plugins, habilitar e desabilitar plugins. E ele também tem uma parte de temas, onde você pode criar o seu próprio tema. Ele pode ser um HTML com CSS puro. Você vai lá, coloca as tagzinhas do Grave e pronto, ele já está dinâmico. Então, ele é bem legal, ele é super bacana. Ele tem aqui a parte de documentação. Então, na documentação, você vai saber como realizar a personalização da parte do layout, da parte visual, como também da parte administrativa. Se você, de repente, quer mudar completamente o admin, você também pode. E, mais uma vez, os requisitos para um servidor são super tranquilos. Você precisa de um web server, pode ser o Apache. Você precisa do PHP 7.1.3 ou superior. E, também, algumas extensões do PHP que precisam estar habilitadas. Mas, é isso. Nada mais que isso. O legal do Grave é que ele tem uma comunidade de desenvolvedores muito forte e ativa. Sempre sai atualização, sempre tem novidades. E esse aqui é outro velho conhecido dos stackers, o BlueDitch. Ele é um gerenciador de conteúdo muito legal. Eu já fiz conteúdo sobre ele. Eu já fiz vídeo sobre ele. Ele é muito fácil de ser instalado. É muito fácil de ser configurado. Tem uma parte de SEO que é completinha. Tem uma parte, também, do Markdown, que ele tem suporte a Markdown, que facilita demais a criação de conteúdo. O único, porém, aqui é que não tem muitas atualizações. O pessoal responsável por ele não é muito ativo. Mas, ele ainda merece estar aqui no Top 5, por causa da sua facilidade de uso e, também, dos recursos que ele tem. Outra coisa que é legal é que ele trabalha com temas e plugins. Mais uma vez, você pode instalar os plugins ou pode criar os seus próprios plugins, desde que você conheça PHP. E, mais uma vez, os requisitos mínimos para rodar o BlueDitch no seu servidor são baixíssimos. Você precisa do PHP e, também, de algumas extensões habilitadas. No mais, é super fácil instalar e usar. E o que eu mais gosto no BlueDitch é a parte de plugins. Porque, além dele ter alguns aqui bem interessantes, que você pode baixar e usar, é muito fácil você criar o seu. Tem uma documentação vasta de como você pode fazer isso. Se você já tiver alguma coisa pronta, você consegue adaptar. Se você já tiver, também, um template HTML e CSS, você, com pouquíssimas linhas de código, alterando uma ou outra coisinha, também já consegue deixar ele compatível. Por isso que o BlueDitch merece estar aqui na lista, mesmo ele não sendo um dos mais novos aqui do nosso Top 5. Wonder CMS. Esse aqui, também, já ganhou conteúdo aqui no TechZoom. Já tem um vídeo dele de muito, muito, muito tempo atrás. Acho que ele até merece aí uma atualização. Mas, como os outros, ele é muito fácil de você utilizar e, principalmente, instalar no seu servidor. Porque ele, também, só precisa do PHP e de algumas extensões habilitadas e mais nada. Ele já vai funcionar aí no seu servidor ou, até mesmo, no seu localhost. Você tem, também, como fazer o download da versão completa. E, daí, você vai ter o painel administrador. Você vai ter um tema padrão ali que você pode personalizar. E, já pode colocar o seu projeto no ar. E, como nos outros que eu já apresentei, você, também, consegue adaptar templates HTML que você já utiliza para ter o Wonder como base. Então, ele é super legal. Aqui no site oficial, você tem uma demonstração de como ele funciona. A parte de login, olha só, é tranquila, é tão leve quanto o sistema todo, né? Num todo. E a parte de personalização é feita no próprio front. Olha só que legal. Se você está montando uma landing page aí para vender um infoproduto, olha só, não é fácil demais. O Wonder CMS pode ser a ferramenta que você estava procurando. Porque ele é muito rápido, você não precisa de um servidor parrudo para hospedar. E, no mais, ele tem tudo o que você precisa. Tem um editor, você consegue subir imagens, consegue colocar os links e já deixar tudo prontinho para divulgar o que você quiser na sua landing page. E tem, também, a parte de personalização de configurações, que, mais uma vez, é simples e fácil quanto o resto. E, olha aqui, você cria menus, edita menus, instala temas, modifica temas, tudo sem sair do front da sua página. Enfim, é muito fácil utilizar o Wonder CMS para criar páginas simples para divulgação de produtos ou até mesmo para a criação do seu blog. E, para encerrar o nosso top 5 com chave de ouro, eu apresento o Type 1000, que é um Flat File CMS muito bom. Ele é completo. Mais uma vez, você só precisa ter o PHP e algumas extensões no seu servidor. Ele trabalha com um editor visual baseado em Markdown. Ele também tem plugins. Ele também tem temas. Você tem aqui um editor completo, onde você pode trabalhar os parágrafos, pode trabalhar com tabelas, pode trabalhar com listas. E, se você quiser, você tem até código. Você coloca trechos de código. O legal do Type 1000 é que ele foi criado para você desenvolver ou produzir páginas de documentação, páginas de manuais, ou até mesmo você criar um blog ou um vlog, onde você vai lá e publica coisas rápidas, de consumo rápido. Por isso que ele é bacana. Por isso que eu gostei do Type 1000. E é por isso que eu resolvi encerrar o top 5 com ele. Mais uma vez, os temas que ele tem aqui, que você pode baixar, são simples, mas ele tem algumas tags super simples que você pode aplicar no seu template HTML e CSS para deixar ele dinâmico, tendo o Type 1000 como plataforma ali atrás, como base. Mas aqui ele já te dá uma boa noção de como você pode criar os seus próprios temas do zero, caso você queira. E tem também a parte de plugins, onde você pode baixar alguns plugins que já estão prontos, ou então você pode criar o seu plugin também. E mais uma vez, ele tem uma documentação completa que você pode ler e aprender como você pode tirar o melhor proveito do Type 1000. E ele é bem bacana, ele tem muita coisa legal no core dele, no padrão dele, você já vai encontrar todas as funcionalidades necessárias para você criar qualquer tipo de site, inclusive um portal de conteúdo, porque ele é bem legal. Mas se a sua missão aí, ou a sua vontade é criar, de repente, o manual online do seu produto, olha, esse aqui é sensacional, porque ele foi criado, ele foi pensado justamente para isso. E aí, Tecker, curtiu o nosso top 5? Gerenciadores de conteúdo sem banco de dados? Ou os famosos Flat File CMS? Eu estou ficando roco, ar-condicionado direto, calor lá fora, não tem jeito, a voz vai acabando. Mas antes da gente encerrar, eu quero pedir para vocês deixarem aí nos comentários se algum destes 5 gerenciadores de conteúdo merecem um segundo vídeo, onde eu vou fazer o download e, de repente, brincar ali no tema ou no plugin para vocês verem como funciona. Se você acha que vale a pena, deixe o seu preferido aí embaixo nos comentários, que aquele que receber mais votos vai ganhar uma continuação em breve aqui no canal. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Um, dois, um, dois? Ah, o caminho é um. Apertei o rec e passa tudo. Acho que estou passando até um jipe. Hoje, com as dicas deste... Um, dois, 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 dois, um, dois, um, dois, dois, um, dois, dois, um, dois, dois, um, dois, 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 dois Obrigado.